Os fabricantes de televisores começaram a se recuperar da crise ao que tudo indica e podem até voltar a contratar este ano. No comércio a expectativa também é boa. TV grande, pequena, Smart TV com diferentes recursos digitais. A televisão é um produto que todo mundo tem em casa. Mas ano passado a produção dos televisores caiu e só agora o setor começou a se recuperar. Nós vamos ter a Copa do Mundo em 2018. E a Copa do Mundo foi sempre um fator muito importante até preponderante porque todo mundo quer trocar o seu aparelho antigo pelo mais atual, pelo mais novo e já estão se prevenindo com uma certa antecedência. E essa recuperação deve refletir na economia do Estado. Vamos ver se esse ano a gente termina pelo menos próximo a 28 a 30 bilhões de dólares de faturamento. Se isto vier a ocorrer, com certeza vai significar dizer que nós vamos ter um final de ano bom aqui para nós. E por causa disso as empresas podem até voltar a contratar. Nós fizemos um acordo com 12 empresas de semana de boa temporada que estão contratando uma média de 3 a 4 mil trabalhadores para essa atividade. E eu espero que esse tempo horário se torne efetivo. A expectativa é que sejam gerados cerca de 5 mil novos empregos, mas o número ainda é baixo comparado a dois anos. Há dois anos atrás a gente tinha em torno de quase 136 mil trabalhadores. Hoje temos 82 e quase 60 mil pessoas desempregadas. No comércio, os lojistas também esperam aumento nas vendas de TVs. E além da recuperação de produção dos televisores, as vendas também têm melhorado. Nesta loja aqui na Zona Leste da capital, por exemplo, é comum que os clientes venham comprar o produto a partir do segundo semestre do ano. E por aqui as vendas já cresceram cerca de 15%. Nós acreditamos que já estamos em meado de setembro, faltando apenas três meses para o fim do ano. E ano que vem, 2018, é o ano de Copa do Mundo, a qual nós já estamos preparados com produtos para aguardar nossos clientes que virão a nossa loja. O IBGE registrou um crescimento de 3% nas vendas do comércio no Amazonas em julho. Só que para a Câmara de Dirigentes Logistas, as vendas continuam em baixa com a expectativa de recuperação no fim do ano. Preço baixo, propaganda, vale tudo para atrair os clientes. Nesta rua do centro de Manaus, onde se concentram várias lojas, a movimentação é grande o tempo todo. Um prato cheio para os comerciantes. Um estudo feito pelo IBGE apontou um crescimento de 3% nas vendas no comércio do Estado. Isso durante o mês de julho. E o desempenho do Amazonas foi considerado o maior do Brasil. Na verdade, isso demonstra o vigor da economia amazonense no que pese os percalços que a gente enfrentou em nível de Brasil e em nível local. Apesar do crescimento de 3% registrado em julho deste ano, os comerciantes ainda não começaram a sentir a melhoria nas vendas. Aqui no centro da capital, teve loja que demitiu funcionários por falta de clientes. Por enquanto, cada dia que passa está piorando. Inclusive, o nosso quadro de funcionários reduzimos mais ainda. A esperança é de uma recuperação com as vendas de fim de ano, em especial no Natal. Elas falam que é uma época muito boa, final de ano, muito meio movimentado. Além disso, eles vão ter um empurrãozinho a mais. O governo pagou no início de setembro a segunda parcela do 13º salário dos servidores. Com essa injeção do 13º pela primeira vez nesse mês, também podemos crescer em torno de 1 a 1,5%. Agora, a expectativa é que o crescimento continue. Em 2016, nós acabamos fechando em torno de 320 lojas que foram fechadas. E nesse ano, nós tivemos 110 lojas fechadas. No ano passado, em julho, continuava tendo um volume grande de demissão. Esse ano, parou a demissão. Este vendedor começou a trabalhar há três meses e já está contando com o dinheirinho das comissões no período de Natal. Então, geralmente, nesse período, as vendas aumentam? Aumenta muito. Bom, graças a Deus, né? Melhora para todo mundo. O Procon recebeu denúncias de que poços de combustíveis, donos desses poços, estariam escondendo o etanol para vender só gasolina. E uma fiscalização foi realizada por causa disso na manhã de hoje. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. É isso mesmo. A falta de etanol pegou muitos motoristas de surpresa aqui em Manaus. O motivo da falta do produto é a vazante dos rios, que prejudica diretamente a navegação no Amazonas. Vários postos de combustíveis estão com o etanol em falta. A situação chamou a atenção do Procon e, por isso, uma fiscalização foi feita hoje. Até o momento, seis postos foram visitados. Quatro não tinham o etanol e dois postos foram notificados por irregularidade. Eles estavam anunciando a venda do etanol sem ter o produto e isso é considerado crime de propaganda enganosa. A Cefaz também participou da ação para verificar se os postos de combustíveis estavam emitindo nota fiscal. As fiscalizações devem continuar nos próximos dias. As denúncias podem ser feitas pelo telefone que aparece na sua tela e também pelo e-mail do Procon. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Os problemas do transporte coletivo estão sendo discutidos pela Casa Civil do município. O secretário comentou o assunto hoje em uma entrevista aqui no programa Agora. Arthur Bisneto foi nomeado há pouco menos de 20 dias. Na edição de hoje do programa Agora, Bisneto falou sobre as ações emergenciais à frente da Casa Civil Municipal. Nós estamos destravando o Shopping T4 que, se Deus quiser, até dia 10 de dezembro estará entregue à população para que os microempresários peguem o boom do Natal, que é o momento que mais se vende no ano. Nós temos a Praça da Matriz que será entregue dia 19. Nós temos a Praça Terreiro Aranha que está apenas por alguns detalhes para ser entregue. Melhoria no sistema do transporte público também deve ser uma das prioridades da Secretaria. Nós vamos conversar, vamos discutir calmamente e ao mesmo tempo energicamente para que o sistema de transporte público de Manaus, que hoje é uma agenda negativa tanto para o prefeito quanto para a cidade, se torne algo factível. Daqui a pouco, polícia diz que Britânica, canoíça desaparecida no Rio Solimões, foi assassinada. E em Parintins, polícia investiga a entrada de armamento ilegal. Já, já.